E aí, trazendo hoje Wind Wings, um jogo de navinha aí pra celular, então já se inscreve aí e bora jogar. Bom, estamos aqui na primeira fase, tá, tem que trocar de nave ali pelo que tava falando, mas eu não tava nem um botão pra trocar de nave não. Então, estamos na primeira fase, são oito ondas de inimigos, então vamos tentar chegar no fim aí, sem tomar muito dano, né, porque como é a primeira fase vai ser bem fácil de concluir ela, eu imagino, olha só isso. E esse bicho aqui tinha um escudo forte ali, viu, mas conseguimos penetrar ali no escudo dele. Vamos descer a bala nesses bichos. Estamos na onda 1 ainda. Ainda estamos na onda 1. Deve ser bem longo isso aqui. Perigo. Será que vai vir um chefe aqui? Ah, entendi como que se troca de nave, é só eu parar de... De atirar. Conseguimos eliminar o bicho. Eu tenho que entender quando que é bom usar essa nave que solta fogo aqui. E quando que é bom usar aqui, gospe, bala sem dó. Bom, não entendi bem ali, porque tipo, falou que era oito ondas, mas estava na primeira ainda. Olha lá, onda 1 de novo. Não faz muito sentido pra mim isso. Mas vamos seguir. Essa de fogo aqui, ó, parece que é bom contra inimigos com escudo. Bom contra caras com escudo ou com mais defesa aí, né? O fogo ali estava penetrando a defesa do inimigo. Vamos aí, continuando. Vamos aí, continuando. Ainda não tomamos nenhum tipo de dano. Tudo, nossa, olha quanta bala, o negócio está guspindo balas. Vamos aqui na de fogo. Porque os caras tinham escudo. Vamos aqui, ó, mais escudinho. E aí, é guspir bala de novo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, balas e balas. Essa fase aqui eu tomei algum dano, mas nada demais também não, ó. Ainda está bem fácil aí o jogo. Vamos então, dando continuidade aí. Pum, 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 pum. Vamos lá, que tem muita, muito dinheiro aqui pra coletar. Em meio às balas que estão vindo aí na minha direção. Tem uma grana aí que deve ser usado pra fazer upgrades na nossa nave aí. O fogo aqui, porque estava vindo uns caras ali com escudo. Esse fogo também é muito bom, parece que ele... Eu ia dizer que parece que ele persegue os bichos, mas não, não é assim, mano. Vamos que vamos. O jogo é bem divertido pra passar o tempo. Eu tenho um jogo de nave no meu celular que eu uso aí, quando eu tô em algum lugar que eu tenho que ficar esperando uma fila, algo assim. Uma fila grande, eu fico lá jogando pra passar o tempo mais rápido, né. Pra não ficar lá entediado. E esse aqui parece ser também uma boa opção, ó. Pra usar desse jeito aí. Daqui a pouco vem o chefe. E é um jogo bem relaxante também, velho. É bem legal ver esse monte de bala saindo da nossa nave. Bom, então é isso. Essa foi a gameplay de hoje. Valeu, falou e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.